Olá, sou a professora Kátia Mosconi do canal Te Explico Agora, com o tema a ONU. Você sabe o significado da sigla ONU? Te explico agora. É a Organização das Nações Unidas. Ela foi fundada em 24 de outubro de 1945, no período pós-segunda guerra mundial, devido à destruição de diversos territórios e à vitimização de milhares de pessoas. Antes da ONU, havia a Liga das Nações, que foi considerada um fracasso devido à Segunda Guerra Mundial. A ONU tem como objetivo principal garantir a paz, o princípio da igualdade, a soberania das nações, pacificação de conflitos e promover o respeito à liberdade individual dos direitos dos humanos. Como diz no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, abre aspas, Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, fecha aspas. A ONU é constituída por seis órgãos, Assembleia Geral, formada por todos os 193 Estados-membros, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça, que julga crimes graves internacionais, como genocídio ou guerra, e secretariado. A ONU, em 1945, era composta por 50 Estados-membros. Hoje, são 193. Sua sede está localizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Com relação ao Brasil, desde 1955, foi atribuído o discurso de abertura da Assembleia da ONU. Como cabe ao presidente a prerrogativa de discursar ou escolher um representante, até 1981, embaixadores e diplomatas tinham essa atribuição. Conta a história que, em 1947, o diplomata Oswaldo Aranha presidiu a sessão da Assembleia Geral e foi o segundo a falar. Depois disso, o Brasil se voluntariou a abrir encontros de 1949 a 1951. Não havendo nenhuma forma de escolha, em 1955, foi decidido que a atribuição seria sempre do Brasil. E, a partir de 1982, os presidentes brasileiros começaram a participar das aberturas dos discursos na Assembleia da ONU. Até 2022, foram oito presidentes que discursaram. São eles. João Batista de Oliveira Figueiredo, José Sarney de Araújo Costa, Fernando Afonso Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva, Dilma Havana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia e Jair Messias Bolsonaro. Depois dessas informações, temos que refletir sobre o seguinte assunto. Se a ONU é encarregada de garantir a paz, por que a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Segundo ponto, como entender que a Rússia, que é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que visa preservar a paz, declara guerra a um país vizinho? Fica pra nós essa reflexão. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus